E nunca mais gostou Ela sentiu, sentiu, e nunca mais gostou Ela partiu, 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 partiu E nunca mais gostou Ela voltou a vontade Ela sentiu, sentiu, e nunca mais gostou Ela sentiu, 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 e nunca mais gostou Telefone em seu nome, meu marido, meu amigo em seu nome Ei, 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 meu trabalho voltou, não voltou, não Ela subiu, 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 não voltou, não Ela partiu, partiu, partiu